Música Fala galera, a gente é Blurnar e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos continuando a série Minecraft Aventura E tá, eu comecei olhando pra esse lado porque o outro lado é spoiler Eu vi que vocês estavam pedindo pra mim já faz muito tempo pra estar aumentando a minha casa Que era uma caixinha de fósforo E eu fiz isso finalmente, então eu vou mostrar pra vocês agora Opa Ó, só pra vocês terem uma ideia, ela vai até lá na frente Nossa, deu trabalho pra caramba fazer isso daqui Mas eu consegui concluir finalmente e eu não terminei tudo do jeito que eu quero ainda Porque eu vou tá fazendo algumas coisas em vídeo e tudo mais Mas é aqui ó, só pra começar Ah, what? Quebrei a tocha aqui sem querer Tem uma escada aqui, depois eu vou ver a proteção da escada como é que faz Essa chuva já tá acontecendo desde o último episódio Nossa, tá horrível, não para nunca E eu não sei se morreu gente, já já eu saí pra dar uma olhada Mas eu sei que era pra mim conseguir ver uma pessoinha ali Tomara que nada tenha acontecido Vou subir aqui pra mostrar pra vocês, mas aqui embaixo é só isso Aqui ainda eu não ampliei nada e nem sei se eu vou ampliar O restante tá pra cima, ó Ó Primeira parte Ó Temos um quarto aqui que a gente vai ter que imobiliar daqui a pouco Vamos aqui da ré Segunda parte, ó Ó, coisa linda É, aqui eu deixei pra um banheiro Que eu vi vocês pedindo muito pra eu fazer um banheiro Então eu fiz o banheiro, vou deixar pra tá fazendo ele aqui Só que eu esqueci de um detalhe, né Depois eu vejo o que eu vou fazer em relação a isso Acho que aqui não precisa ter uma janela Só deixar ele bonitinho E o último quarto Que eu acho que esse aqui vai ser o meu quarto E ali eu vou deixar o quarto das crianças Essa parte E daquela menina ali que vai ficar cuidando das crianças Até as crianças crescerem Eu vou ampliar a casa pra cima Só pra deixar tipo escritório ou coisas do tipo Mas ia demorar muito tempo Então eu decidi parar por aqui por enquanto E depois a gente dá sequência ampliando Pelo menos a gente já tem três novos cômodos Banheiro é bem considerado um cômodo Mas tá aí E Tá A pior parte de todas Eu vou ter que imobiliar isso tudo agora Eu coloquei na geladeira Os itens que eu vou tá utilizando Deixa eu separar alguns aqui Aqui nessa primeira parte Vamos guardar isso aqui Que Nossa Olha quanta madeira que eu tenho Eu destruí madeira pra caramba Onde que eu vou colocar essa cama Você fica aqui E aqui vai ficar o berço Deixa aqui de ladinho Depois eu vejo o que eu faço no restante O restante que eu tenho é daqui de baixo Eu não tinha visto Mas eu tive que quebrar de qualquer jeito Ahn Só que aqui eu ainda vou mexer Então Eu acho que Eu não vou Deixar no chão ainda Meu Deus do céu A galinha entrou na geladeira Foi isso? Tá Agora aqui eu vou deixar a minha cama E a cama da minha mulher O ruim é que esse vidro aqui Ele é ímpar né Se ele fosse par Ia ajudar muito Esse aqui é par Aqui é um vidro par Good Caraca Esse quarto aqui ficou gigantesco E eu tô querendo arrumar as luminárias Pra tirar essas tochas Porque as tochas Estão feias pra caramba aqui Mas a gente vai fazendo Bem aos pouquinhos Esse chão aqui eu ainda não substituí Que eu tô esperando arrancar todos esses materiais daqui E eu vi vocês comentando em peso No último vídeo sobre o filtro de busca Que eu nem tinha reparado Aqui clicando nele vem Artes Banheiro Quarto Misturado eu acho Calabouço Circus E alimentos Veriados Cozinha Iluminação Sala Mercado Escritório Não sei o que é esse Patreon Mas tá aqui Os patrões Acho que é a galera que criou isso aqui Quem doa e tudo mais Religião Ciência Placas Esportes O que seria stars? É um tipo de escada? Caraca Esse voo vai ser good demais Isso daqui Eu vou substituir a minha na hora Deixa eu ver Starcase Não, eu acho que não Armazenamento Será que é grande isso daqui? Tecnologia Brinquedos Troféis Jardim Arte Wtf Tem coisa pra caramba Acabou já É um tipo de escada Será que eu posso subir por isso daqui? Eu não tinha visto isso daqui antes Deixa eu ver Sai Caraca É a escada Acabei de achar a escada Pera aí Vou tentar fazer todas as escadas Pra colocar ali Mesmo sem ter necessidade né Porque eu já tenho Filtro amigo Deixa filtrado Cadê stars? Uma Duas Três Quatro Cinco Eu acho que cinco é o suficiente Oh, essa galinha Tá me estressando o som dela Eu não queria matar ela Você vai virar um prango assado Ou você sai dessa casa agora Tá? Já deu A outra eu não sei nem o que aconteceu Só vai Sai Sai da minha casa Tem um guardinha andando ali fora Eu não tenho uma semente aqui Isso que dá Eu jogo fora as coisas Depois eu preciso Não tem Quem que é essa criança? É filho de quem? Tanto tempo que passou aqui Nossa Jenny Jenny Você é filha? Dog isola Dog isola Casaram Finalmente Eu não acredito nisso Tá aqui É Stay here E set home Isso Fique aí Saia Saia Se você não sair agora Você morre Só vai Paciência tem limite, né? Então Muito obrigado Ela tem que terminar aqui Tá Então eu vou ter que fazer O restante da escada De acordo com essa Olha só Vai Se morre aí Você não vai fazer isso comigo Na escada Imagina se não Terminou da pior maneira possível Importante que dá pra subir Deixa eu fechar Arrumar isso aqui É Daquele jeito, né? Poderia ficar melhor Depois eu vejo o que eu faço Pô, mas daí não tem como, né? Lascou Eu vou ter que encerrar ela um pouquinho antes Tipo aqui, por exemplo Vai, vou refazer isso daqui Ah, pra concluir eu tenho que pegar esse negócio, eu acho Olha só, hein? Então ele teria que vir aqui Se eu entendi bem É isso daqui Que bizarro Tá, pra ele fechar Do jeito que eu fechei ele Acho que ele começou bem, ó Começa pelo canto Subindo Eu acho que estranhamente Eu acertei isso daqui Ah, até aqui não ficou Estranho Ficou legal aqui É questão de costume E ainda consegui pegar na tonalidade Que é tudo Hum, não pode ter isso daqui Será que tem uma proteção que eu posso colocar aqui depois? Vai ficar feio demais Isso daqui eu posso fechar Já que sobrou escada Depois eu continuo ela aqui pra cima Posso até colocar aqui nessa parte, ó Começa Aqui E só vai que é sucesso, né? Pera, hein? Deixa eu arrancar isso aqui já Que não volta aqui é bicho querendo me matar Então Eu vou dormir Pior que a galerinha ficou aqui embaixo, né? Teria que deixar cada um no seu cômodo Deixa eu ver se consigo passar o dia rápido Não, como é errado? A minha é essa Beleza, passamos o dia É, deixa eu descer aqui Cozinho ainda, vou mexer Só que de cara agora Eu não sei nem que cômodo que eu vou dar uma focada Eu acho que eu vou aproveitar que eu tô aqui E colocar as coisas da sala no lugar Caramba, eu tenho o que fazer Deixa eu matar essa aranha Que essa aranha tá chata já Aranha Bicho chato, olha aqui Onde que ela fica ainda? Não tem o que fazer da vida, não? Ah, e deixa eu ver O cacto não tá rolando, eu não sei porquê Tá estranha essa parada do cacto Olha isso Ele dá De todo o tempo que eu fiquei construindo Deu um cacto A Sonia tá ali Ufa, eu pensei que ela tinha morrido Olha a minha casa de fora, como é que ela tá Eu tinha mostrado pra vocês, né? Ainda tem que terminar os detalhes e tudo mais Daqui do trabalho Depois eu termino certinho O escritório com sala de encantamento E tudo mais Eu acho Tá preulo Eu acho que eu ainda não tenho Então Pra cozinha não ficar vaga Acho que eu vou colocar essas coisas na cozinha Acho que não tem problema quebrar, né? Isso aqui eu ainda não consigo tirar, infelizmente Mas Tá O que eu tirei agora Vou colocar esse daqui aqui Ah, e essa mesa eu posso deixar junto O fogão Já que faz parte da cozinha Cadê o fogão? Eu já vou deixar aqui junto Será que esse espaço que tá ali vai dar pra Vou colocar ele aqui, ó Isso daqui eu coloco aqui pra encerrar É, ficou legal até Isso aqui não tem como usar como fogão, né? Forno? Eu não sei, eu não sei Tem uns... Eu tenho que achar uma solução Pra parar de ficar esses bichos aqui no canto Que toda vez é a mesma coisa Que é chato pra caramba Agora aqui em relação a esses itens Eu não sei realmente o que eu faço Eu queria jogar a televisão neste canto aqui Eu preciso tirar esses dois baús daqui Logo esses baús, né? Então vou fazer assim Ah, tá queimando Queima! Queima logo isso daqui Eu vou colocar os itens daqui Pra esvaziar espaço O inventário Beleza, reta final E... Já vou quebrar esses baús aqui Tá, eu enchi isso daqui Eu enchi este armário Não, esse armário não tá cheio Mas eu enchi esse Enchi esse E acho que é o de baixo Que eu tava colocando Não, a televisão fica Ahn... Vou deixar esse aqui junto com aquele E o restante a gente põe aqui em cima Esses baús aqui Eu vou deixar ele pra outras coisas Eu vou até ficar com eles aqui Quando eu for organizando tudo Eu já vou colocando A televisão não quer ficar aqui Tá de zoa Tá de zoa comigo Vou até colocar uma estantinha aqui depois Não pode ficar com a cara muito perto da televisão Faz mal Tem que ficar aqui Caraca, que mancada Não dá pra colocar do jeito que eu queria Nossa, por isso que tinha quebrado Será que ela quebra Depois de um tempo de tanto bater? Se alguém souber isso daí Coloca nos comentários Deixa eu ver aqui pra sala Deixa eu filtrar A gente tem esses itens aqui Deixa eu ver Aquário Será que compensa Eu pegar isso daqui pra colocar? Ah, Industrial TV Eu acho que eu vou perder, né? Mas vamos lá Que se não der certo aqui Pelo menos eu coloco no meu quarto Industrial Ah, já tem Que triste E agora? Deixa eu ver Sai daí, TV Vou colocar isso daqui aqui Que fica legal Agora eu não sei se eu deixo isso daqui No meu quarto E deixo a grandona aqui Acho que eu vou fazer isso aqui Isso aqui Eu pensei que era só uma estante Pra televisão Deixar lá no meu quarto Já vou até colocar Pra ver como é que fica Aranha Não acredito É, vocês falaram Eu vi lá Que tem como acender Essa luz aqui Eu não sabia Vamos matar essa aranha Eu não sabia Que dava pra acender Essa luz aí Muito bom isso Sai Não tem o que fazer da vida não Bicho chato Aqui, beleza Vou colocar aqui E deixar o canto ali Que eu vou estar colocando Abajur Tranquilo Vai ficar chique isso daqui Depois que ele estiver Tudo bem Imobiliado E tudo mais Bom que o inverno Fica bem paradão Então a gente aproveita E dá uma focada na casa Quando chegar a primavera É muito trabalho Sem parar E os meus filhos Tá aqui É inventário Eu vi vocês falando Que pelo fato De eu ter sido mordido Com as crianças No inventário Pode ser que elas Tenham sido infectadas Vamos torcer Pra que não Colocar aqui no chão Primeiro vai ser A Jenny E depois a gente coloca O Lucas Oi Jenny Não Jenny Volta Não, sai do canto Tô com medo de você ficar no canto Tem alguma coisa nesse canto aí, né Stay here E set home Ok, eu acho que deu certo Agora o Lucas Lucas Stay here Set home Aê Fiquem paradinhos, tá Ih, acho que isso é aquele bug Que vai andando um pouquinho Por um lado e pro outro Vou deixar eles aqui por enquanto Ai, não se mexam Crianças Aqui ó, pra vocês brincar As crianças finalmente cresceram Eu vi vocês pedindo Pra crescer eles logo Deixar eles aqui O Lucas já é matador de zumbi, né Eu é fã de zumbi Aqui, what the fuck E ela parece aquela lutadora Do Street Fighter A Chun-Li Que isso, hein Ó Já veio No estilo cosplay da vida Eles não param Meu Deus do céu Galera, eu vou encerrando aqui Continuamos nos próximos episódios Me falem O que vocês acharam da casa Se eu tô fazendo alguma coisa errada Ou não E o que eu devo já tá focando No próximo episódio Valeu pelo apoio Deixa os comentários Deixa o seu like, né Pro YouTube notificar vocês sempre Se não for inscrito Curte o conteúdo Se inscreve aí Playlist com todos os episódios Também na descrição E o canal dos participantes da série também Por enquanto é só A gente vê no Néas E nós falamos nos próximos vídeos Até o próximo dia Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E partiu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON